Começando a comparação, o Samsung Galaxy A10 é um smartphone 4G dual chip com 15,6 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o iPhone 8 Plus é um aparelho 4G com entrada para somente um chip e com 15,8 cm de altura, 7,8 de largura e 0,7 de espessura. Na parte da frente, o A10 tem tela infinita de 6,2 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 8 Plus, temos display de 5,5 polegadas Full HD, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 7 megapixels. Agora, na parte traseira do A10, vem somente a câmera principal de 13 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 8 Plus traz somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A10 chega de fábrica com sistema Android 9 e processador Octa-Core junto com 2 GB de memória RAM. Já o iPhone 8 Plus veio com iOS 11 e processador Exa-Core ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 3.400, o A10 tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o iPhone 8 Plus conta com bateria 2.691 e com armazenamento de 64 ou 128 ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A10 são o design de borda curva com pegada confortável e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do iPhone 8 Plus são o desempenho rápido e eficiente, por causa da harmonia entre software e hardware, a estabilização ótica e o zoom óptico de duas vezes na câmera traseira e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau! 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 Tchau!